Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Nosso tema de agora é a física no Manual do Mundo, um canal totalmente excelente de você acompanhar aqui no YouTube. A gente vai pegar alguns vídeos e vai ver onde tem física e como utilizar a física para explicar aquilo que você observa nesse trabalho tão competente do Iberê e da Mari. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender como explicar as coisas que são vistas de cabeça para baixo quando se usa a luneta. Você vai ver o vídeo como fazer uma luneta caseira de PVC no Manual do Mundo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vai notar que depois de construída a luneta, você vê as coisas de cabeça para baixo. Zica zero aqui, você está vendo de ponta cabeça. Isso está num painel luminoso que está sendo observado pela luneta. É muito interessante você ver como fazer uma e se aventure. É muito bacana chegar lá. Está gostando do tema? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender um pouco de óptica. A primeira coisa que nós vamos precisar entender é como funcionam as lentes, em especial as lentes convergentes que o Iberê utilizou no vídeo. A nossa lente convergente é uma lente que tem as bordas mais finas do que a região central. Então ela vai afinando para as bordas. Isso considerando uma lente de vidro, de cristal, no ar, porque o índice de refração da lente é maior do que a do ar. Esse é o caso mais comum. Não vamos ali para as especificidades. Depois a gente pode comentar em outro vídeo. Os raios luminosos que chegam a essa lente, depois de atravessá-la, vão convergir, vão se juntar para um ponto. Se os raios aqui entram paralelos, eles se juntam para um ponto chamado de foco. Isso aqui é o chamado foco principal da nossa lente, para onde vão convergir esses raios. A distância do centro óptico da lente até este foco principal é chamada distância focal, que a gente chama de Fzinho. A gente representa pela letra Fzinho. O inverso da distância focal, em metros, a gente vai trabalhar aqui com isso medido em metros. Isso dá para a gente o que nós chamamos de vergência da lente, ou convergência da lente. As lentes convergentes, elas têm convergência positiva. Por isso, Iberê falou que você precisava de uma lente de mais dois graus. Agora, grau não é a palavra mais interessante no âmbito da ciência. O correto é chamar dioptria. Ah, certo. Então, você precisa de uma lente de mais duas dioptrias, neste caso aqui. Qual seria a distância focal desta lente? Você vai colocar que duas dioptrias vão ser iguais a 1 sobre F. F sobe com F, desce com as dioptrias. Então, o F vai ser igual a 1 sobre duas dioptrias. 1 dividido por 2 é meio, ou seja, meio metro. Nós vamos ter aqui, então, uma lente cuja distância focal é uma distância de meio metro, ou 50 centímetros. Mas e as imagens? Eu coloquei aqui duas fotografias interessantes. Na primeira, você tem uma lente convergente dando uma imagem de cabeça para baixo. Na segunda, você tem uma lente convergente dando uma imagem de cabeça para cima, na direção correta, sem inverter. Como é que isso acontece? A gente vai precisar saber como encontrar e desenhar as imagens que são conjugadas por essa lente. Agora, para a gente não ficar desenhando a lente dessa maneira, é muito comum ser representada a nossa lente desta maneira. A lente convergente é muito representada por uma linha aqui vertical. e aqui para dizer que as bordas delas são finas, né? Nesse caso em que o índice de refração da lente é maior do que a do arco. Ah, uma coisa legal. Se você virar a lente de um lado ou de outro, a distância focal tem que ser a mesma. Então, você está vendo os óculos aqui, está funcionando bem para mim. Fazendo assim, numa lente esférica, tem que continuar do mesmo jeito, tão bom quanto. Bacana com essa ideia. Então, aqui a gente pode vir e desenhar os raios luminosos, ó. Nessa nossa representação, mais simples do que ficar desenhando as curvaturas das faces. E aqui está a nossa lente convergente com dois raios luminosos convergindo. Vamos achar as imagens? Vem comigo. Quando colocamos um objeto aqui próximo da lente, em especial mais próximo do que aquele tal, daquele foco, que é aquela distância que o Iberê queria que fosse de meio metro, né? 50 centímetros para que a lente fosse uma lente de 2 graus. Aqui, se você colocar o objeto mais próximo do que o foco, você vai desenhar dois raios luminosos. Bastam dois. Existem vários, mas com dois a gente resolve o problema. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal da lente é desviado para o foco. E todo raio que passa pelo centro óptico da lente, aquele meio da lente, passa direto sem ser desviado. Uma pessoa que receba esses raios luminosos, depois de serem desviados pela lente, vai ter a impressão de que eles vêm de um ponto ali mais ao alto. E é naquele ponto que ela vai observar a imagem. Então, se a gente for aqui, para esta pessoa é como se o lápis que a gente colocou diante da lente fosse maior. Esta nossa percepção ocorre por conta do desvio que os raios luminosos sofreram. Mas se nós pegarmos nosso objeto que eu desenhei aqui de verde e colocarmos mais afastado, aí a coisa vai ficar diferente. Observe que colocando o nosso lápis para depois do foco, os raios luminosos vão ter comportamentos que vão gerar uma imagem de cabeça para baixo. O que acontece aqui? Este raio paralelo é convergido para o tal do foco. Este raio que passa pelo centro óptico da lente passa reto sem ser desviado. Aí, estes dois próprios raios vão se encontrar, vão se cruzar e depois vão atingir os olhos da pessoa, do observador. Para esta pessoa, é como se estes raios aqui estivessem vindo deste ponto. E é por conta disso que é aqui que vai enxergar a imagem, e de cabeça para baixo. Mas, no caso da luneta que o Iberê fez, chamada de luneta astronômica, ele utilizou duas lentes dessa. A primeira lente gera uma imagem. Esta imagem vai servir de objeto para a próxima lente, que vai ficar de cabeça para baixo. Nesta luneta, a primeira lente, aquela que vai ficar mais próximo daquilo que você quer observar, mais próximo do seu objeto, é chamada lente objetiva. Agora, lembre-se de que a luneta quer observar coisas que estão distantes de você. Com certeza, para além do foco da nossa lente objetiva. Se o objeto para essa lente objetiva está distante, a imagem que vai ser conjugada por ela, por essa lente objetiva, vai ser invertida. Mas esta imagem vai se comportar como um objeto para a próxima lente. A segunda lente, aquela que vai ficar perto do seu globo ocular, perto dos seus olhos. Se é perto do seu globo ocular, que tal chamar de lente ocular? A gente tinha um objeto aqui de verde, que teve uma imagem conjugada pela lente objetiva aqui. E esta imagem vai servir de objeto para a tal da nova lente, que é a lente ocular. É a segunda lente na história da construção da nossa luneta. Mas observe, esta imagem conjugada pela lente objetiva, que vai ser um objeto para a lente ocular, deve estar próxima dessa lente. Para quê? Para que dê uma ampliada, para que você consiga ampliar. Mas esta ampliação não desinverte. É uma ampliação que vai manter de cabeça para baixo. Por quê? Porque agora este objeto, isto aqui, que é um objeto para a lente ocular, deve estar entre o foco e a lente, ou seja, próximo dela. E a consequência disso é essa imagem ampliada no final. Douglas, então, eu vou ver de cabeça para baixo nessa luneta? Sim. Douglas, eu queria uma luneta em que eu pudesse ver de cabeça para cima. A representação do desenho dela é possível, mas é um pouco mais complicado. seria a luneta onde a lente ocular, ao invés de ser convergente, como o Iberê e a que o nosso esquema propõe, vai ser uma lente divergente. Se você colocar de maneira correta uma lente divergente, essa que ao invés de ampliar as coisas, as reduz, como é o caso das lentes dos meus óculos, aí você consegue construir uma luneta que não vai te dar uma imagem de ponta cabeça. Bem, se você gostou, peço que deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho